Música Aqui está o famoso Rafael. Quando ele viveu, a natureza temia ser vencida por ele. E quando ele estava morrendo, ela temeu morrer junto. Música A história de um artista dotado por natureza de um talento extraordinário. Contemporâneo ao renascimento em sua máxima potência. Música Um homem em busca do mais alto ideal de serenidade e beleza. Música Uma viagem metafórica através de sua obra, nos lugares e nas histórias maravilhosas que viveu. Música Um conto encantador entre filosofia, teologia, arquitetura e ciência. Música Magister Rafael Música Música